Isaías Isaías vem aqui Entra no templo pra me conhecer Vejo meu trono de glória E as minhas vitórias vêm me conhecer Isaías, contemple agora Meu manto que cobre a congregação Vejo serafins que me adoram Dizendo santo, santo voando também Eu sou santo, senhor dos exércitos E eles me adoram e dizem amém Isaías entra aqui no templo Para aprender a me adorar também Isaías entra aqui no templo Pois hoje eu vou te purificar Já dei ordem a um serafim Para tirar do altar Brasas pra te queimar Vou mudar hoje a tua história E você vai ter disposição Vou te mostrar e te encher da minha glória Você vai aprender o que é adoração Ele entrou no templo e se assustou Quando o trono do Altíssimo ele contemplou Assustado gritou Ai de mim morrerei Porque agora eu vi a glória do Senhor Mas o fogo que sai do altar Purifica a sua da impureza Isaías foi purificado E ficou maravilhado com tanta grandeza E a Deus ele se ofereceu Quebrantado ele disse Eis-me aqui Quando Deus fez pra com Isaías Hoje vai mandar fogo santo aqui Já tem fogo queimando o lugar Sinta as frases tiradas ao altar Pela fé o poço pelo serafim Voando para nos queimar De vitória o tempo se encheu É no seu fogo santo de Deus A igreja adora Sentindo a glória que aqui desceu Queima Senhor sua igreja E senteia com glória todo este lugar Pode queimar minha alma E a minha boca vem purificar Para que o meu louvor Seja cheiro suave diante de ti Estenda aqui o seu manto Eu canto santo, santo, com o serafim Estenda aqui o seu manto Eu canto santo, santo, com o serafim Pois só tu és santo, adorado, exaltado Toda a terra está cheia da tua glória Poupa bem aceso O templo repleto com suas vitórias Santo é o Senhor dos Exércitos Deus poderoso pra sempre ele é Toda a igreja te adora Te reverencia e se põe em pé Seja adorado, exaltado, magnificado O Deus da unção Engrandecido pra sempre na congregação Queima Senhor sua igreja E senteia com glória todo este lugar Não pode queimar minha alma E a minha boca vem purificar Para que o meu louvor seja cheiro suave diante de ti Estenda aqui o seu manto Eu canto santo, santo, com o serafim Estenda aqui o seu manto Eu canto santo, santo, com o serafim Pois só tu és santo, adorado, exaltado Toda a terra está cheia da tua glória Conta bem aceso O templo repleto com suas vitórias Santo é o Senhor dos Exércitos Deus poderoso pra sempre ele é Toda a igreja te adora Te reverencia e se põe em pé Seja adorado, exaltado, magnificado O Deus da unção Engrandecido pra sempre na congregação Engrandecido pra sempre na congregação Engrandecido pra sempre na congregação Engrandecido pra sempre na congregação